O Amarelo caiu no céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não Uma, três Que legal! Nosso grande rio Amazonas Rio à frente, preparar para a água Rio à frente, preparar para a água Preparar para a água, queja! Eu já nasci pronto Perdendo contato com os trilhos em 3, 2, 1 Nosso grande rio E aí? Cupim 2332 Cupim 2331 Transição terra-água operada com sucesso Maravilha, capitão! Agora podemos seguir viagem pelo rio, minha rainha Vê se me erra A rainha está meio ocupada batizando a nova ninhada Claro, um cupim não é um cupim até ganhar um beijo da mãe de todos, não é mesmo? Só não tem beijo para o capitão Eu quero ver o grande rio Vem para a água, Júnior Eu não aprecio o melhor daqui O rio não morde não, rapá Mas no rio tem peixe Peixe não morde não, rapá Peixe é tudo banguela, que nem a Duda Ai, ai! Tira, tira, tira! Ai, peraí, fica quieto Pronto Nossa, quanto dente! Que beijo é esse? Piranha! Mãe! Piranha? Piranha É um peixe moraz De São Francisco Não, perdão Rio São Francisco Não, não, perdão Amazonas Nosso grande rio Amazonas Entendeu, burrudo? Essa é a jacarina A musa do Amazonas Ai, ai, ai Oi É, eu sou o... O elefante sem memória O nome dele é Gaja Como você é bonitona E esse sorriso? Quantos dentes! Ah, obrigada Você é bonitinha E o seu sorriso é econômico Meninas Deem uma folga pro gorduchinho simpático Agora elas não vão morder mais ninguém Minha sensação de fotos! Nos vemos no encontro, mestre urubu No encontro? E ó, pode levar o gorduchinho simpático Nossa, toda estilosa! Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas Mestre urubu, é você e a jacarina já... De nada! Nosso lance é musical! Mas e o encontro? É o encontro do rio, bujudo É pertinho daqui Você tá convidado Depois da chuva, no encontro das águas Combinado! O que é que vocês dois estão fazendo aí? Eles estão cercados O rio tá cheio de piranha Elas são amigas Vamos ficar aqui até a hora do encontro Que encontro, coisa nenhuma! Não vamos parar por nada! Senhor, o barco acaba de encalhar num banco de areia Capitão! Eu mereço Tá com cara de apaixonado Jacarina bonitona O sorriso mais rico Duda bonitinha O sorriso mais econômico Vou encontrar com ela depois da chuva Como se chuva tivesse hora Que horas são, Duda? Acabou a chuva, Duda O que você tá vendo, Duda? Historietas paralelas para crianças banguelas Ela me achou bonitinho Bonitinho é feio arrumadinho Legal! Você vem comigo? Não! Tô sem sorriso pra gastar Então tá, né? Dentes mais brancos é com refresh Por hoje é só, pessoal! Oi! Chegou cedo pra amanhã, Bujudo! Rapaz! Que trânsito! Ei! Mas por hoje o ensaio acabou! Mas já? Fica triste não, fofo! A gente faz outra coisa! Que beleza, hein? Opa! Acho que eu tô sobrando Fui! Bonito barco, Bujudo Quer dar uma volta? Eu prometo um passeio inesquecível Inesquecível Ih, foi mal Errei Tô mais acostumado a tocar no violão Eu gosto de piano É bonito Parece uma boca cheia de dentes Eu não gosto de piano Minha mãe leu que é o instrumento da nobreza Aí me deu E a cavalo dado não se olha os dentes Ah, chega! O quê? Todo mundo só fala de dente Que coisa chata! Qual é o problema com dente? Problema nenhum, sabe por quê? Eu não tenho dente! Nem de leite, nem de marfim de ouro, de nada! Eu sou banguela! Mas nem todo bicho tem dente! Até piano tem dente! Cupim, piranha, cavalo e elefante Tudo cheio de dente! E a jacarina é tão linda! Ah, você também é bonitinha! Bonitinha! Eu vou te mostrar quem é bonitinha! Que que é isso, tamanduá? Esfria é a cabeça! Tá vendo? Até urubu tem dente! Eu? Minha filha, essa dentadura aqui não é original não, ó! Se quiser eu te empresto! Não quer não? Ela já vem com um bapho de urubu! Olha como você ia ficar bonita! Isso! Bota um sorriso nessa cara! O momento pede uma melodia! Ih, o que foi? Esqueci a viola com a jacarina! Sabe, Gaja? Eu queria mesmo ficar sozinha com você! Ih, 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 ih! O que que você tá fazendo? Garantindo o meu jantar! Um jantar romântico? Um não! Deve dar pra semana toda! Você tem muita carne! Eu sou o jantar? E o nosso amor? Ah, você estará pra sempre aqui dentro! Ah, 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 ah! Achou a minha viola! Achei o Gaja! O que que é isso, minha gente? É só uma brincadeirinha! Né, Gaja? Que legal! Me amarra também! Claro! Duda, isso não é brinquedo, não! A jacarina tá tendo uma recaída! Eu deixo a carcaça pra você, urubu! Tu tá é doida! Eu vou ligar pro seu empresário! Esse aqui? Ah, não vou atender não, tá? Jacarina, você disse que nunca mais faria isso! Cansei dessa vida! Dias de ensaio, horas de academia, horas no salão de beleza, dieta, dieta e dieta, e no final ninguém quer apagar o cachê! Mas vai te dar visibilidade, santa, exposição, vários bons contactos! Chega! Hoje eu vou chutar o balde! Todo mundo vai virar janta! Eu entendo você! Padrões de beleza impossíveis! Mas eu não posso deixar você jantar, meus amigos! Ah, você me entende? Você não pode deixar? Tá doida? Eu sou uma musa, uma predadora! Você é só uma otamando a banguela! Eu posso não ter dentes! Mas eu tenho garras! Gaja, tá todo mundo dizendo que a Jacarina quase jantou vocês! Tá em tudo que é site de fofoca e celebridade? É, e se não fosse atamandoar o elefante, tava no papo da jacaroa! O que eu posso fazer? A musa do Amazonas gamou em mim, mas eu não tava interessado! Obrigada, meninas! Olha o que ficou de lembrança da Jacarina! Essa é a Jacarina? Claro que não! É de plástico! Ela me deu! Depois de trocarem os tapinhas, as duas ficaram muito amigas! Agora a Jacarina vai passar um bom tempo longe das câmeras! Pelo menos até sumir o olho roxo! Urubu, cadê sua dentadura? Nosso grande rio Amazonas... Piranha é um peixe moraz! De São Francisco, não perdão! Música... Cassto... ran was brief... Tchau! Tchau! Abertura